Fernando, o cenário internacional, o que a Itália nos diz? Há algo de simbólico nessa eleição? Conta pra gente. É um susto, né, Thalita? Essas coisas não acontecem a caso, tá? Não estão morrendo pessoas nesse momento no Brasil por conta de armas e é uma casualidade que nós tenhamos um presidente fascista que defende o armamento e prega o ódio. Essas coisas não estão separadas. Também não está separado o fato de que você tem uma disputa violenta na Ucrânia hoje entre uma extrema direita ucraniana e uma extrema direita russa também nesse processo e que uma série desses refugiados estão entrando pra dentro da Europa Ocidental buscando, obviamente, fugir da guerra, mas levando esse neofascismo até outros países. Nós temos relatos de diversos países na Europa Oriental, de refugiados ucranianos levando símbolos e práticas nazistas para as ruas dessas outras cidades. A própria migração que esse processo todo gera impacta demais a Itália. Vamos lembrar que a Itália é a primeira porta do Ocidente para a entrada da Europa Ocidental. A Itália faz fronteira com países eslavos e a Itália é também o país que mais sente a migração no Mediterrâneo de africanos que entram dentro da Europa. Então, esse espaço todo gera na Itália uma predisposição à retomada desses pensamentos elitistas, desses pensamentos que trabalham com a ideia das hierarquias entre os seres humanos, que tiram e negam o direito de outras pessoas à vida, o direito delas à liberdade, o direito delas a buscarem uma vida melhor. A Itália, portanto, entra nesse passo de neonacionalismo extremado. E isso tem a ver também com o fato ainda das reminiscências das mãos limpas lá, que é a Lava Jato deles. Porque a gente vai ver, por exemplo, na campanha da Georgia, o que nós temos ali é a figura do Berlusconi. O Berlusconi participou de toda essa campanha. E o Berlusconi simboliza a não política, é o resultado do destroçamento que a Itália viveu após, efetivamente, a operação mãos limpas lá. Então, a Itália está vivendo tudo isso e mais um neoliberalismo que empobrece as pessoas. E aqui eu quero que as pessoas entendam um pouquinho isso. Não é também sem uma relação que, em todos os lugares onde o neoliberalismo se estabeleceu, nós tenhamos o florescimento desse neofascismo. Porque o que o neoliberalismo faz? Ele empobrece as populações, empobrece classes médias e classes trabalhadoras, ao mesmo tempo que cria uma narrativa falsa de que as pessoas enriquecem por conta da meritocracia. Mas as pessoas comuns enxergam e percebem que, na realidade, o neoliberalismo se apodera do Estado. E os empresários que julgam estar enriquecendo e dizem pelo seu trabalho, na realidade, enriquecem porque estão recebendo benefícios do Estado. Seja através de práticas corruptas, seja através da tomada da política, efetivamente, pelos interesses desses empresários. E aí, na cabeça das pessoas, aparece essa relação. Eu estou empobrecendo, eu estou ganhando menos, a minha vida está ficando difícil e essa gente sem vergonha está dentro do Estado roubando. E aí, esse é o caldo que surge esse discurso neofascista e que faz essa direita acabar fazendo sentido na cabeça de determinadas pessoas. É preciso que a gente dispute os sentidos contra esse neoliberalismo e, obviamente, contra esse neofascismo, que é verdadeiramente um susto. Agora, imagina, Thalita, a importância da eleição de domingo neste cenário que nós estamos tendo. E vamos lembrar que o rei Charles III, na Inglaterra, ele tem muito mais coisas próximas a Jair Bolsonaro, posições próximas a Jair Bolsonaro e a Geórgia, por exemplo, do que a Joe Biden e muito mais próximo disso. Ou seja, nós estamos vendo uma Europa que está voltando a vir a ser um grande continente dominado por esses pensamentos fascistas. Puxa vida, para a gente finalizar, de olho na semana, além, é claro, da eleição no domingo, o que mais a gente precisa ficar de olho, Fernando? A gente tem que ficar de olho nos desdobramentos da questão da Ucrânia e da Rússia. Quer dizer, nos últimos discursos da ONU, tanto o Biden quanto o representante russo levantaram demais a voz em relação a essa questão nuclear. Mais até do que tinha se levantado durante o processo da Guerra Fria. Vou sinalizar isso. Nós estamos hoje numa situação mais próxima de um desenlace nuclear, num conflito entre duas potências nucleares do que jamais tivemos durante a Guerra Fria. Mesmo se a gente olhar a chamada crise dos mísseis. Na crise dos mísseis você tinha um dos países dizendo que não queria efetivamente armas nucleares. Hoje os dois países estão se ameaçando e isso significa que nós não só não temos mais instituições capazes de amenizar esse conflito, como temos uma quantidade gigantesca de interesses na Europa, nos Estados Unidos e na própria Rússia para que esse conflito aconteça. Eu realmente estou muito preocupado. Essa semana nós vamos ter, especialmente no final dessa semana, uma grande mudança no mundo em função de uma série de questões que vão se colocar. Vamos lembrar que a China está fazendo o seu vigésimo encontro do Partido Comunista aqui também. Dali vai sair mais agora em outubro uma mudança de liderança. Nós temos na Inglaterra mudanças de liderança, na Itália mudanças de liderança. Ou seja, é preciso a gente ficar de olho no que isso tudo vai significar no final da semana. Obviamente ainda antes da nossa eleição. E na nossa eleição, Thalita, muita calma. Vá votar sem medo. Vá buscar a sua representatividade sem nenhum temor. Mas você não precisa expor o seu corpo, a sua vida, a sua relação contra esse movimento neofascista, que também é uma ameaça no Brasil. Talvez a gente venha a ser no Brasil um desses faróis de transformação e mostrar para a Europa que é possível sim vencer essa onda fascista. Voltar a crescer, voltar a incluir. Talvez o Brasil se torne um exemplo para o mundo. E é assim que a gente imagina 2023.